E você, já imaginou ter um poema seu, publicado em um livro junto com outros poetas e mais, editado pela Fundação Cultural do Município? Fique sabendo que a Antologia Poética vem aí. Veja como participar. Uma das atrações da Feira Literária de Varginha que acontece em outubro é a Antologia Poética. Nós estamos lançando a Antologia Estação dos Versos. Ela será lançada no dia 4 de outubro na Feira Literária de Varginha, que acontece no Teatro Municipal Capitólio, de 4 a 6 de outubro. Será uma antologia que vai reunir 50 poetas de Varginha e cada um terá uma página nessa antologia. No último edição nós tivemos aí 32 poetas e nós aumentamos, devido à procura, para 50 poetas. É preciso enviar os poemas junto com foto e um breve currículo. Então eles podem enviar suas poesias para a Casa da Cultura e também nós pedimos que envie uma foto, a poesia e um breve currículo de 5 linhas. Até o dia 30 deste mês, para que possamos nos organizar, analisar os poemas e cuidar dessa antologia que será entregue no dia 4 de outubro. Cada poeta receberá 10 exemplares para presentear os seus amigos, seus familiares. Já estamos contando com a presença de todos lá na Feira Literária, às 10 da manhã, para esse grande lançamento da antologia Estação dos Versos. E se você pretende mesmo participar, é bom se apressar, pois apenas os primeiros 50 trabalhos enviados vão poder participar. Fique adeus. Obrigado.